O paciente foi para ele, ele devolveu saúde bucal, saúde periodontal para esse paciente, mas esse paciente ainda continuava com mobilidades, óbvio. A causa ainda estava presente, que eram duas. A oclusão mais placa bacteriana, bolsa periodontal, e iria derrubar esses dentes rapidamente. Quando foi indicado para ele, ele raspou, fez o que precisava fazer e devolveu saúde, ou seja, acabou com a doença periodontal, com as bolsas, etc. Falou, Vitor, agora está com você. O que eu fiz? Eu reabilitei esse paciente, ajustando a oclusão. Hoje, esse paciente, 20 anos depois, ainda continua indo no consultório dele, e às vezes no meu, para avaliar a oclusão, mas vai mais no consultório dele. Por quê? Nós devolvemos oclusão e saúde periodontal, acabou. Então, pessoal, entendam que muitos erros causados na odontologia é porque nós não estamos levando a oclusão a sério. Está na hora da virada. A pandemia veio para varrer, para varrer pensamentos retrógrados. E para a gente se estabelecer agora, evidentemente, nós temos que fazer um marco na nossa vida. E um marco na nossa vida começa dentro da odontologia, sabendo oclusão, sabendo dar oclusão corretamente para um paciente.